Hoje é o dia internacional da não violência contra a mulher e para ajudar a reduzir os índices de agressão e levar assistência psicológica e jurídica a elas, unidades de atendimento móvel estão no interior do país. Saiba mais na reportagem de Cleide Lopes. No Distrito Federal, a unidade móvel de atendimento à mulher foi até o núcleo rural de Planaltina, a cerca de 50 quilômetros da região central de Brasília. A ideia é reforçar as atividades do programa Mulher Viver Sem Violência, facilitando o acesso à prestação de serviços no combate à violência contra a mulher. Ao contrário das pessoas irem até o sistema, irem até a cidade em busca do atendimento, é o atendimento, é o Estado que vem até as pessoas. Para levar direitos às mulheres do Campo e da Floresta, 54 unidades móveis como esta vão estar disponíveis em todo o país até o final do ano. O ônibus é próprio para atender a população do campo e da floresta, ele é equipado, irá uma delegada, irá um juiz, uma psicóloga. A ação está sendo realizada simultaneamente pelo país. Os resultados já aparecem. Nós temos feito uma parceria com outros órgãos, como a EMATE, com a Organização de Mulheres na Localidade, o Sindicato de Trabalhadores Rurais. E isso tem permitido que as mulheres tomem conhecimento antes da chegada do ônibus e da equipe e elas venham para cá. Então tem sido algo muito, muito interessante. Essa dona de casa é uma das que veio buscar atendimento psicológico para a filha de 15 anos. Ótimo, eu achei ótimo, muito bom. Muito bom porque hoje não é fácil para a gente conseguir um atendimento psicólogo na rede pública. É muito difícil para nós nos deslocarmos daqui para a cidade. Além das unidades móveis, as mulheres ribeirinhas vão ganhar um instrumento a mais no combate à violência. Nós lançaremos agora barcos para enfrentamento à violência contra as mulheres da população ribeirinha. Nós lançaremos um em cada estado do norte e faremos uma parceria, estamos já em parceria com a Caixa Econômica, de trabalharmos junto no barco da Caixa.